Agora, na Difusora, o Jornal Bom Dia Sul de Minas, para começar sua manhã muito bem informado. Bom Dia Sul de Minas, uma produção do Departamento de Jornalismo da Difusora Ouro Fino. Bom dia, pontualmente sete e meia. No ar, o Jornal Bom Dia Sul de Minas. Tempo em Ouro Fino bom, temperatura marca aí os seus vinte e um graus. Excepcionalmente nesta quinta-feira não teremos, né, os destaques de hoje, os principais jornais que já estão em circulação por todo o país. Manchetes que voltam amanhã, aqui no Jornal Bom Dia Sul de Minas. Para começar a edição de hoje, as cadernetas de poupança que fazem aniversário nesta quinta-feira, iniciam o dia rendendo zero ponto trinta e sete por cento. Cotação do dólar, o comercial tem o valor de três reais e oitenta e cinco centavos, o turismo quatro reais e um centavo e o euro tá em quatro reais e trinta e quatro centavos todos para venda. A cotação dos produtos agropecuários, as informações, quem traz o nosso correspondente, Marcelo Vaz. Milho. Mercado físico, saca de sessenta quilos. Santa Catarina, Rio do Sul, trinta e três reais. Pinhalzinha, trinta reais e cinquenta centavos. No Paraná, Guarapuava, vinte e sete reais e trinta centavos. Em Cascavel, vinte e seis reais. Mato Grosso, Campo Novo do Paraciso, vinte e dois e sessenta. Nova Motor, vinte e dois reais. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, vinte e oito, Dourados, vinte e nove reais, a saca de sessenta quilos. Boi Gordo. Em São Paulo, no B3, contratos com vencimento em maio, negociados a cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos, a arroba. Mercado físico no Mato Grosso em Câncer, cento e quarenta e dois reais. Em Goiás, Rio Verde, cento e quarenta e três. Mato Grosso do Sul, Dourados também, cento e quarenta e três. Minas Gerais, Belo Horizonte, cento e quarenta e seis. Saracetuba, São Paulo, cento e cinquenta e oito reais, a arroba. Café. Em Nova Iorque, futuros de café arábica, com entrega em maio, noventa e quatro dólares e vinte e cinco centos, a saca de sessenta quilos. Brasil, no B3, futuros de café arábica, com entrega em setembro, cento e dezessete dólares e setenta centos, a saca de sessenta quilos. Mercado físico, café arábica tipo seis, bebida dura, varginha, Minas Gerais, trezentos e oitenta reais, a saca de sessenta quilos. O Oeste Baiano, também, trezentos e oitenta reais. Em Apucarana, Paraná, trezentos e setenta e cinco reais, a saca de sessenta quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários, com o Marcelo Vaz. Obrigado, Marcelo, pelas informações e o café na região de Oro Fino, saca de sessenta quilos, tem cotação atual de trezentos e setenta e cinco reais. Previsão do tempo, a região sudeste do Brasil, nessa quinta-feira, vamos saber como é que fica? Informações com a nossa correspondente, Isabela França. E agora, o tempo e a temperatura. Picos de instabilidade atuam na região sudeste, nesta quinta-feira. O tempo fica carregado, com chuva forte e volumosa no Espírito Santo e no Vale do Rio Doce. O centro-norte de Minas Gerais segue com chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, o predomínio é de sol. Apenas o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo permanecem com muita nebulosidade. A temperatura mínima na região será de nove e a máxima de trinta e dois graus. Já a umidade relativa do ar fica entre trinta e cem por cento. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, Isabela França, o tempo e a temperatura. Obrigado, Isabela, pelas informações. E aqui o sul de Minas, como é que vai ficar nessa quinta-feira, Rui Brando Reis? Olá, bom dia. Sol entre nuvens durante o dia em todos os municípios do sul do estado. A frente fria que passou na região no início da semana já se encontra entre os estados de Minas e a Bahia. E o tempo deverá ficar com sol entre nuvens nas regiões do Triângulo, Central, Zona da Mata e Campo das Vertentes. No sul de Minas, ao longo da Serra da Mantiqueira, na madrugada de hoje, as temperaturas variarem entre nove e dez graus. Ouro Fino com temperatura máxima em torno de vinte e sete graus. Capital Mineira com temperatura máxima em torno de trinta graus. Rui Brando Reis, direto da Climatempo para a Rádio Difusora de Ouro Fino. Valeu, Rui Brando. Obrigado pelas informações. Trânsito nas rodovias aí da região nessa manhã de quinta-feira. Vai fluindo numa boa, né? Quem for pegar a estrada agora e faça uma boa viagem. Bastante cuidado também, né? Dá uma maneirada na velocidade aí. Capital Paulista hoje, você vai pra lá? Então fique atento, viu? Rodizio Veicular tá valendo. Carros, placas finais sete e oito. Não podem circular nessa quinta-feira. São sete horas e mais trinta e cinco minutos e meio após o intervalo, números da sorte de ontem, né? Mega Sena tava acumulada, vamos ver se alguém acertou, se levou o prêmio ou se o valor acumulou e aumentou ainda mais. Além dos números da sorte, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Libertadores da América, noite ontem do Atlético Mineiro. Eu vou te contar, hein? E também vamos falar de Liga dos Campeões. Você está acompanhando Bom Dia Sul de Minas, o Jornal da Sua Manhã. Aos domingos, às oito horas da manhã, a Difusora transmite a Santa Missa, direto da Basílica Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata. Liga dos Campeões do Carmo, em Borda da Mata, em Borda da Mata, em Borda da Mata, em Borda da Mata. Fazendo os melhores trabalhos gráficos da cidade, fone três, quatro, quatro, cinco, doze, cinquenta e três. Que tal decorações, próximo ao radar, saída para Pouso Alegre, fone três, quatro, quatro, cinco, dezenove, noventa e nove. Unificadora Primor, produtos feitos com amor. Pijamas Lua Cheia, WWW ponto Pijamas Lua Cheia ponto com ponto BR. Vila Colonial Espaço de Eventos, o melhor espaço para suas festas. Fone nove, noventa e nove, meia, treze, vinte e dois, e cinquenta e seis. Viveiro Mariano, entregas toda quinta de manhã no Mercado Municipal de Ouro Vino. Fone nove, noventa e nove, vinte e três, cinquenta e oito, trinta e nove. E Pastoral do Dízimo. Na hora de vender o seu café, procure a Cafeíra Boa Vista. Dezesseis anos de credibilidade e confiança no mercado. Modernas instalações, o melhor preço e a garantia do pagamento no dia combinado. Única empresa onde o produtor acompanha todo o processo do café, transparência absoluta. Em Bueno Brandão, no bairro Boa Vista das Barbosas. Em Ouro Fino, na rua Júlio Brandão, quarenta e dois, no centro. Fones três, quatro, meia, três, dez, vinte e seis, e nove. Nove, nove, cinco, três, três, meia, cinco, um. Cafeíra Boa Vista e Terra Forte. Juntas e mais fortes para melhor atender você, amigo cafeicultor. Ouça a Difusora no seu smartphone ou tablet. Onde você estiver, baixe nosso aplicativo e fique por dentro de tudo o que rola na Difusora. Ouça nossa programação, mande recados e acesse a página da Difusora Ouro Fino no Facebook, Twitter e Instagram. Escolha o aplicativo específico do seu dispositivo portátil em nosso site. DifusoraOurofino.com.br e faça o download gratuito. Fique sempre conectado com a Difusora, seja no seu rádio, carro, computador, smartphone ou tablet. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Ligações clandestinas ou gato gera um prejuízo anual de quatrocentos e cinquenta milhões de reais. Quem paga essa conta é você. Quem faz essas ligações parece não entender o risco dessa atitude. Minha conta é uma só, um de várias. Meu vizinho também faz. Não sou eu que vou ficar pagando conta. Isso precisa acabar. O que muita gente não sabe é que ligação clandestina é crime da cadeia. Além de prejudicar a todos. A CEMIC possui um centro de inteligência que acompanha o consumo em tempo real de todos os seus crimes. A CEMIC aumentou em mais de trezentos e por cento o número de inspeções para combater as irregularidades. E ela não vai parar até vistoriar todos os locais. Você também pode ajudar a CEMIC no combate ao gato. Desconfiou o denuncio? Boas empresas se preocupam com a saúde dos seus colaboradores. E se a sua equipe está bem, tudo vai bem. Conheça o Métodos Empresas. Serviço personalizado para atender todas as necessidades de clientes empresariais. Nosso prazo de entrega é sempre o mais rápido. Além de toda a qualidade e confiança que você já conhece. Mais informações, ligue trinta e cinco três quatro quatro nove quarenta e cinco quarenta e um. Ou pelo WhatsApp trinta e cinco nove noventa e sete sete meia sete sete três. Exames empresariais do Métodos Laboratório. Bom pra sua empresa, bom pra todos. A final, continuem a difusora e a primeira audiência. O que foi a primeira a romper paradigmas e investir em um novo perfil de programação. E mais, a primeira a apostar em programas interativos. Jornalismo sério, apresentadores e locutores que conquistam a simpatia e fazem amigos no rádio. O resultado de tudo isso é uma inquestionável liderança. É por isso que a gente diz, tá feliz? Tá na difusora. A Rádio Difusora está apresentando Bom Dia Sul de Minas, o Jornal da Sua Manhã. São sete horas e quarenta minutos, de volta ao Jornal Bom Dia Sul de Minas. Trazendo números da sorte, você apostou? Hoje é dia da Federal, dia da Lota Fácil, da Quine e da Mega Sena também. Então vamos lá. Começando com a Loteria Federal, concurso cinco mil trezentos e setenta e oito. Resultado, os bilhetes premiados ontem. Anote aí, quinto prêmio, bilhete número noventa e oito mil quatrocentos e vinte e seis. Nove e oito ponto quatro dois meia. Quarto prêmio da Federal, cinquenta e cinco mil setecentos e setenta e oito. Cinco cinco ponto sete sete oito. Terceiro prêmio da Federal, bilhete sessenta e sete mil novecentos e trinta e seis. Meia sete ponto nove três meia. Vinte e quatro mil reais de prêmio. Segundo prêmio da Federal, bilhete nove mil oitocentos e setenta e nove. Zero nove ponto oito sete nove. E o primeiro e principal prêmio, pagando em meio milhão de reais, o bilhete premiado quatro mil novecentos e setenta. Zero quatro ponto nove sete zero. Esse é o resultado de ontem da Loteria Federal, ok? Na Loteria Federal, vamos a lota fácil. O concurso de ontem, número mil setecentos e noventa e nove. Anote os números aí, ó. Zero dois, zero três, zero quatro, zero cinco, zero oito, dez, onze, doze, quinze, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Com esse resultado, a Lotão Fácil, ela fez três apostadores, tá? Deu quinhentos mil reais pra cada um, tá? Um de Brasília, capital federal, e dois da cidade de Sarandi, no Paraná. Beleza? Três ganhadores, meio milhão de reais pra cada um. Quem acertou quatorze pontos, dá uma conferida no bilhete aí também, cê tem mil reais pra receber, ok? Da Lotão Fácil, vamos agora ao resultado da Quina. O concurso quatro mil novecentos e quarenta e sete e o resultado da Quina ontem foi o seguinte, anote aí os números, dez, trinta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove e cinquenta e quatro, tá? Não houve acertador ontem, por isso o valor acumulado agora, estimativa de prêmio, né? Próximo sorteio na noite de hoje, quatro milhões e duzentos mil reais, ok? Faixa principal tá acumulada, mas mesmo assim, dá uma conferida aí no bilhete, né? Quem acertou quatro pontos, quem fez a quadra vai receber cinco mil quatrocentos e oitenta reais. Se você marcou o terno, cê vai receber cento e oito reais, ok? E finalizando, Mega Sena, tava acumulada ontem com um prêmio muito grande, vamos ver se esse prêmio aumentou ainda mais, né? Se acumulou ou se alguém levou a bolada dessa quarta-feira. O concurso da Mega Sena, dois mil cento e quarenta e um. O resultado foi o seguinte, os números dez, onze, dezessete, dezenove, trinta e sete e quarenta e um. Repito, dez, onze, dezessete, dezenove, trinta e sete e quarenta e um, tá? Não deu em nada, tá acumulada de novo a Mega Sena agora, próximo sorteio no sábado, né? Dia treze e o valor acumulado, deixa eu ver pra quanto é que foi, quarenta e cinco milhões. Uma baita de uma grana aí, quarenta e cinco milhões acumulado pra sábado. Boa sorte aí pra você. Mas as, confira o seu bilhete aí, né? A gente nunca sabe quem acertou aqui na Mega Sena. Se deu bem, vai receber vinte e sete mil e quatrocentos reais. Se você acertou a quadra da Mega Sena, cê vai receber quinhentos e dezesseis reais. Confira o seu bilhete aí, viu? Boa sorte pra você. Lembrando também, né? Mais números da sorte que você acompanha ao longo da nossa programação. Bom, vamos lá falar de futebol, falar de Copa do Brasil, Libertadores da América e Liga dos Campeões. Vamos começar aqui falando da Copa do Brasil, com os jogos que aconteceram na noite de ontem, tá? Os jogos dessa quarta-feira. Nós tivemos o jogo da volta entre ABC de Natal e Santa Cruz. Olha só pra você ver, primeiro jogo, ABC tinha vencido por um a zero. No jogo da volta ontem, tomou um vareio de três a zero do Santa Cruz e perdeu a classificação. Não adiantou nada ter vencido o primeiro jogo. Santa Cruz colocou três a zero na conta no jogo da volta. O ABC de Natal fica pelo caminho. No jogo de ontem também, Luverdense e Fluminense. Fluminense venceu por dois a zero. Continua na competição. Luverdense fica pelo caminho. O CRB já havia perdido, né? Pro Bahia na terça-feira. Bahia um a zero. O agregado deu dois a um. O CRB perdeu e tá fora. O Bahia continua. Temos, ah, e tivemos também o jogo da Chapecoense, né? A Chapecoense enfrentando o Criciúma. Venceu a primeira três a dois e venceu ontem de novo por dois a zero. E fechando os jogos dessa quarta-feira, né? Os jogos da volta. Vasco da Gama, primeiro jogo, três a dois no Havaí. E ontem venceu fora de casa por um a zero. No agregado, Vasco da Gama, quatro a dois. E o Havaí tá fora da competição. Nessa quinta-feira, mais dois jogos. Teremos jogo da volta entre Juventude e Botafogo. Primeiro jogo deu empate de um a um, tá? Juventude recebe o Botafogo no estádio Alfredo Jacone. Esse jogo é hoje, às sete e quinze da noite, tá? Também nesta quinta-feira, às nove e meia da noite, o Santos recebe na Vila Belmiro o Atlético Goianiense. Você lembra? Primeiro jogo deu, Atlético Goianiense vencendo o Santos por um a zero. E agora, o time da Vila vai ter que buscar o resultado na noite de hoje. E amanhã a gente conta o resultado desses dois jogos aqui no Jornal Bom Dia, Sul de Minas. Ok? Bom, Libertadores da América, vamos lá, porque a noite de ontem foi difícil para o time do Atlético Mineiro. Vamos lá, na terça-feira, já tivemos o jogo do Internacional. Venceu o seu jogo, três a dois, o time gaúcho vai muito bem na competição, obrigado. Continuando com a tabela da Libertadores, deixa eu ver quem mais que jogou na noite de ontem. Cruzeiro, olha só como as coisas vão do inferno ao céu, lá em Belo Horizonte. Cruzeiro vai muito bem na competição, até agora doze pontos, tá tranquilo, já tá classificado a próxima fase. Vamos comparar o primeiro tempo, né, dos dois times? Primeiro tempo, quarenta e cinco minutos. Só o Fred fez três. E o Atlético Mineiro tomou quatro. Foi difícil a noite do Galo ontem. Mas enfim, Cruzeiro, quatro a zero no Iuracan, tá com doze pontos, tá com o passaporte carimbado já pra fase oitavas de final. Quatro a zero, fora o baile, só o Fred fez três. Flamengo joga hoje, deixa eu pegar a tabela aqui. Quinta-feira, beleza. Flamengo recebe o São José da Bolívia, no Maracanã, às vinte e uma horas, ok? Tô seguindo a tabela aqui conforme os grupos. Pelo grupo E, que é o grupo do Atlético, E foi difícil ontem. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo e dá tudo, tudo, tudo errado? Foi o que aconteceu com o Atlético ontem. Acho que todos os jogadores acordaram com o pé esquerdo. Resultado, lá no Paraguai, Cerro Portenho, quatro a um. Em cinco minutos, o Atlético tomou três gols. Em treze minutos, quatro gols. O placar se definiu logo no primeiro tempo. Noite trágica, um fiasco. Me desculpe, torcedor do Atlético, mas foi horrível o futebol que o time jogou ontem. Eu acho, ao meu ver, eu não sou atleticano, mas o Atlético tem potencial pra jogar muito mais do que jogou ontem. Tem um bom elenco, sim, mas sofreu um apagão na noite de ontem que complicou a vida do time de Belo Horizonte no grupo E. Tá? Quatro a um. O Atlético agora é o terceiro com três pontos. Tá difícil a classificação. Só pra você poder entender quão difícil é a situação do time de Belo Horizonte, nos próximos faltam dois jogos. Ele tem que vencer os dois e torcer pro Nacional perder os seus próximos dois jogos. Tá? E como se não bastasse, o próximo adversário do Atlético é justamente o Nacional. Confronto direto. E como se não bastasse, também, além de vencer os seus dois próximos jogos, torcer pro Nacional perder, ainda tem que tirar a diferença do saldo de gols. Ou seja, resumindo, o Atlético Mineiro, se tivesse no hospital, estaria respirando por aparelhos. Bem difícil a situação do Galo, que se passar, eu acho que não é impossível. Existe a chance de classificação, sim, para o time de Belo Horizonte. Mas se passar na fase oitava de final e continuar com esse futebol que tá jogando, acho que é melhor nem ir pra não fazer mais feio. Porque, ó, ontem o Fábio Santos falhou. Colocou, recuou a bola, praticamente, aos pés do jogador do Cerro. O cara fez o gol, obviamente. O goleiro do Atlético, uma falha boba, ele não costuma fazer isso. O Vitor? Uma falha, foi sair na bola, a bola passou lotado, e uma falha que a gente não viu o Vitor cometer, e ele cometeu. E o Atlético ainda tem que erguer a mão pro céu, porque essa conta aqui de quatro a um era pra ter sido bem maior, viu? Depois, o Vitor acabou se redimindo, fez lá umas boas defesas, tá? E ainda teve bola na trave do Cerro Porteiro também. Essa conta por baixo aí deveria ter sido um seis, sete a um, viu? O Vitor ajudou e a trave também, né? Mas, enfim, bem complicada a situação do Atlético Mineiro na Libertadores. O Palmeiras jogou ontem, jogou, venceu, jogou na Arena Palmeiras, né? No Allianz Parque, três a zero no Júnior Barranquilha. O Palmeiras agora soma nove pontos, é o segundo colocado, praticamente já tá classificado também. O Atlético Paranaense já jogou na terça-feira, venceu o Tolima por um a zero. Ontem o Boca Juniors venceu o Jorge Wilstermann por quatro a zero. Com esse resultado, o Boca assume a segunda colocação, com sete pontos. E nós estávamos esperando também pra ver como é que o Grêmio se sairia no jogo de ontem. E o Grêmio também tem uma situação complicada na Libertadores. Três a um em cima do Rosário Central, da Argentina, o jogo foi lá no Rio Grande do Sul, deu uma aliviada na situação do time gaúcho, que não é das melhores, mas pelo menos venceu. Soma quatro pontos e ocupa a terceira colocação, tá? O Universidade Católica do Chile soma seis pontos, é o segundo colocado e o Grêmio enfrenta o líder do Grupo H na próxima rodada, que é o Libertar, o Libertar já tá classificado e vai tentar somar mais três pontos aí pra brigar pela segunda posição do Grupo H. Tá, ok? A gente tá de olho aí na Libertadores, tá? E na semana que vem a gente vai falando mais aqui no Jornal Bom Dia, Sul de Minas. Vamos lá, tivemos mais dois jogos ontem pela Liga dos Campeões. Dois excelentes jogos, né? Futebol Europeu é outro nível. Vamos lá, começando com Manchester United e Barcelona. Sabe aquele, aquele, aquela máxima do futebol, quem joga melhor sempre ganha? Não foi o que aconteceu ontem. Quem jogou melhor perdeu. Foi o Manchester United, quem assistiu o jogo, viu um Barcelona mediano, longe de fazer aqueles, aqueles bons jogos, aquelas boas partidas que a gente tá acostumado a ver o Barcelona fazer, né? Ficou longe disso, apresentou um futebol mediano. Marcou o seu gol logo no começo do jogo, um a zero, mas ficou nisso mesmo. E aí, taca ali pressão em cima do Barcelona, o Manchester United martelando, mas faltou qualidade técnica. Quem jogou melhor, não venceu. Barcelona um a zero, um gol fora de casa, isso é importante também, e leva a vantagem para o jogo da volta no Camp Nou na semana que vem, no dia dezesseis. Foi um, apesar do futebol meio abaixo do esperado, mas foi um bom jogo de Barcelona e Manchester United. Se o Manchester bater em cima e tiver um pouquinho mais de qualidade na semana que vem, vai dar bastante trabalho para o Barcelona. Apesar que time que joga em casa também tem aquilo, né? Tem o, o apoio da torcida, o time se fortalece mais. E foi justamente o que aconteceu ontem no jogo entre Ajax e Juventus. O Ajax, ó, vou te contar, deu um trabalhão para Juventus ontem. Se você pegar um compacto dos melhores momentos aí, principalmente no segundo tempo, você vai ver o Ajax batendo muito na Juventus. O Chesney, goleiro da Juventus, teve muito trabalho ontem, teve dois gols do David Neres, o primeiro valeu, o segundo estava impedido. Era para o Ajax ter vencido ontem. É que não foi a noite, né, do time holandês. Mas, enfim, foi um excelente jogo, foi até melhor do que o jogo do Barcelona e do Manchester United, um a um, e tá em aberto aí para o jogo da volta na semana que vem. O que conta a favor da Juventus? Vai jogar no seu estádio, diante da sua torcida, e marcou um gol fora de casa. Aliás, quem marcou o gol? Cristiano Ronaldo. Tem uma visão de jogo incrível. A capacidade de visão desse cara é imensa. Ele viu que a bola ia ser lançada no meio da área e já se adiantou. Foi falha da zaga do Ajax, né, o zagueiro não acompanhou o Cristiano Ronaldo. Ele entrou livre na marca do pênalti para cabecear a bola e fez um a zero. A Juventus saiu na frente e depois o Ajax foi, correu atrás do resultado, buscou o impacto. A certeza que temos é que semana que vem, excelentes jogos na fase quartas de final, jogos da volta da Liga dos Campeões. E aí, semana que vem é para valer, né, quem perder, tchau. São sete horas e mais cinquenta e quatro minutos e você acompanha pela Difusora do Jornal Bom Dia, Sul de Minas. A Prefeitura de Ouro Fino está com inscrições abertas para o processo de escolha dos novos conselheiros tutelares que deverão tomar posse em dois mil e vinte. Daniela Ranieri Guerra, que é advogada do município e também membro da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, passa mais informações sobre o processo de eleição. O processo de escolha de conselheiro tutelar está na fase de inscrições. Então, as inscrições, elas se iniciaram dia vinte e sete de março e se encerrarão dia dezesseis de abril. Às dezesseis horas, as inscrições, elas estão sendo feitas no CRAS da Praça Afonso Ribeiro, né, no CRAS que fica na rua Antônio dos Santos Maciel, lá no CRAS do Alto. A prova, ela será realizada no dia nove de junho, uma vez que o concurso, né, esse processo de escolha para conselheiro tutelar, ele se desenvolve em fases. A primeira fase, ela tem uma prova objetiva, né, de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Regimento Interno do Conselho Tutelar. Após essa prova, os aprovados, eles são avaliados através de uma avaliação psicológica. Após essa avaliação psicológica, que ocorre na semana do dia doze de agosto até o dia vinte e três de agosto, os aprovados, depois dessa fase, eles vão para a última fase, que é a fase eleitoral do processo. É a eleição, ela se dá, então, no dia seis de outubro, onde os candidatos são submetidos à fase de escolha, né, onde todos os eleitores do município podem escolher aquele candidato que eles acham que tem o melhor perfil para conselheiro tutelar. É, eu queria falar também um pouquinho aqui sobre a importância do conselheiro tutelar, né, para quem ainda não tem uma ideia de como é que funciona, tem, já ouviu falar, ou então já escutou alguma matéria jornalística a respeito, mas não sabe. O conselheiro tutelar, ele é de extrema importância e relevância para a sociedade. Então, eu quero destacar aqui que o conselheiro tutelar, ele começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados, seja pela sociedade, seja pelo Estado, pelos pais ou responsáveis, ou em razão da própria conduta dessa criança ou do adolescente. Em grande parte dos casos, o conselheiro tutelar, ele vai agir em razão de denúncias que chegam até o conselho tutelar. Essa prática, ela age em benefício, né, desse menor, dessa criança, desse adolescente que está sofrendo, né, essa ameaça, né, e acelera o processo de aconselhamento dessa criança, desse adolescente e esse aconselhamento também dos pais ou dos responsáveis. Então, ao conselho tutelar, são encaminhados os problemas de negligência, de discriminação, de exploração dessas crianças, né, e desse adolescente, de violência, de crueldade, de opressão. E ao receber uma denúncia, o conselheiro tutelar passa a acompanhar o caso para que seja resolvido esse problema. Para me alongar nessa explicação, o conselheiro tutelar, ele zela pelo cumprimento de direitos e ele garante, né, ele busca garantir uma prioridade absoluta na efetivação dos direitos dessa criança e do adolescente, né, orientando, né, também para que nós consigamos construir uma política, uma melhor política municipal de atendimento no que tange as crianças e adolescentes. e do adolescente. Elimina aqui mais uma edição do Jornal Bom Dia, Sul de Minas, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora Orofino. Produção de Alexandre Megali, Cláudio Lopes e Luciana Leal. A apresentação de Paulo Henrique, jornalista responsável, Milton Luca de Paula. Pra você, uma excelente quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. Vem aí, programa amanhã nossa, apresentação de Neuza Toledo. Transcrição e Legendas Pedro Negri